Cara, eu não sei porquê, mas tô animado pra esse jogo contra o Fortaleza, sabia? Eu acho que vai ser um bom jogo, eu tô, assim, ansioso, acho que é um jogo que o Atlético vai ser desafiado. Eu acho que é o momento pro Atlético ser desafiado, né? Chega de zona de conforto, chega de jogos que na teoria o Atlético é muito favorito, chega de jogos que na teoria vai ser fácil a caminhada do Atlético. Eu quero um jogo chato, quero um jogo complicado, essa sequência de Fortaleza, Corinthians, acho que vai tirar legal o Atlético da zona de conforto. E, assim, eu falo isso porque eu não acredito que os jogadores estejam acomodados por vontade própria, sabe? Muita gente vem dando porrada no elenco do Atlético, ah, o elenco do Atlético tá de sacanagem, o elenco do Atlético isso, o elenco do Atlético aquilo. E eu acredito que, cara, por ser algo inconsciente, você precisa ter uma movimentação que não seja clara pra esses caras saírem dessa inconsciente zona de conforto também. Porque, pensa comigo, pô, eu tô, assim, de maneira involuntária rendendo menos. O que pode fazer eu render mais? Um jogo pica, um jogo que eu me sinto ali desafiado. E o Fortaleza, ele sempre foi um clube muito competitivo, né, desde que o Voivoda chegou. Tá longe de ser um clube ali que era lanterna de campeonato brasileiro. Porque quando tu pensa em lanterna de campeonato brasileiro, vem na cabeça Chapecoense, vem na cabeça, porra, esse ano, o Juventude, sabe? O Fortaleza nunca foi esse time, sempre disputou, sempre competiu. O jogo no primeiro turno, o Fortaleza jogou pra cacete contra a gente, velho. E o Fortaleza jogou pra cacete. Então, assim, acho que vai ser um jogo legal, acho que vai ser um jogo que vai desafiar o Atlético. Não vão ser três pontos fáceis de jeito nenhum. Vão ser três pontos complicados. Mas a gente vai fazer a nossa parte. Eu espero, né, que a gente faça a nossa parte, jogue bem, conquista os três pontos. Mas antes do jogo, sempre tem dez verdades sinceras aqui pra gente falar de Atlético e Fortaleza. Um abraço pra Evolução Pesos e United Gym KTO. Marcas parceiras, marcas amigas, marcas que estão comigo. E vamos começar com o número um. A número um é polêmica pra cacete, hein. Lembra de comentar aqui embaixo qual verdade você concordou mais, qual verdade você concordou menos. Me ajuda com o engajamento, velho. Comenta qualquer coisa aqui embaixo. Deixa o like. Pô, me ajuda com o engajamento. Mas vamos lá. Número um. É o jogo mais difícil do Atlético até a final da Libertadores. Ai, Thiago, mas o Atlético não pega Corinthians. O Atlético não pega Colchão. O Atlético não pega Palmeiras. Pega. Mas contra Corinthians e Palmeiras, a gente vai abaixar as linhas. E se sente confortável nesse cenário. Quanto a Corinthians e Palmeiras, fica muito claro como vai ser o jogo. Antes do jogo acontecer, a gente já tem a historinha desses confrontos na cabeça. Vai ser o Corinthians tocando bola pra um lado, pro outro. O Renato Augusto dando 200 passos no primeiro tempo. O Atlético ali fechado, tentando uma bola, transição. Quanto o Palmeiras, que pode ser ainda o título do jogo do Palmeiras. Mas a gente também ali, pô, fechando espaço. Impedindo que o Dudu avance. Impedindo que o Rony avance. Esse jogo não. Esse jogo a gente vai ter que propor. Esse jogo a gente vai ter que sair dessa zona de conforto. Então, assim, por isso que eu acho que vai ser o mais difícil, sabe? Então, a verdade número um é essa. Verdade número dois. As boas atuações de Nico dão uma segurança pra suspensão do Pedro Henrique. Porque, assim, vamos ser sinceros. O Matheus Chilipe estava apavorando a gente, pô. O Matheus Chilipe estava, não é tirando o torcedor do Atlético de uma zona de conforto. O Matheus Chilipe estava botando a gente numa zona de desespero. Não acho que tenha que dispensar o Matheus. Não acho que o Matheus seja ruim. Mas, pô, sabia que eu não vou precisar botar o Matheus Chilipe em campo. E vem um Nico de boas atuações. Pra jogar ali ao lado do Thiago Heleno mais uma vez. Cara, dá um respiro. Dá uma tranquilidade, sabe? Quando a gente fala que futebol é momento. Futebol não é momento só pras seleções. Futebol é momento também em clube. E o momento do Nico é melhor que o momento do Matheus. O momento do Matheus talvez seja o pior do elenco. Sabe? Então, já que o Pedro Henrique está suspenso. Cavou o cartão amarelo. Claramente. É legal você ter o Nico ali no momento... Novamente no momento bom, né? O Nico é esse jogador que já teve momentos bons. Aí cai. Tem momentos bons. Aí cai. O Nico precisa estar bem fisicamente, cara. O Nico bem fisicamente. Ele costuma dar um retorno interessante. Número 3. Orejuela seguir no time titular é injusto com o Kelvin. E olha que eu gosto do Orejuela. Eu gosto do Orejuela. De verdade. Acho o Orejuela bom jogador ali na medida das suas limitações. E na medida também que lateral no futebol brasileiro é um mercado escasso. Mas, cara, o Kelvin não merece ser do time. Filipão falou que é uma tendência o Orejuela continuar pela boa partida que ele fez contra a equipe do Juventude. Eu não sei internamente o comportamento do Kelvin. Já recebi até algumas referências bem ruins. Mas vou ser justo. Não vou informar algo que eu não sei. Mas o Orejuela vem de uma boa partida. Eu acho que seria legal a gente ver Kelvin e o Orejuela juntos. Mas o Kelvin, quem diria o defender do Kelvin, mas ele se estabeleceu bem essa temporada. É uma boa temporada do Kelvin. Não acho que é uma temporada assim para ele e para o time reserva, não. Mas essa notícia agora. Essa informação agora. Essa verdade sincera agora. Eu queria dar para vocês há muito tempo. E sem piadinha. Porque eu percebi que a frase é um bígula. Se você percebeu e não deu uma risadinha, você vai para o céu. Se você deu uma risadinha, você vai para... Você sabe aonde. Número 4. O retorno de Abner Vinicius traz muito mais potência e segurança para a equipe. Potência na hora de construir. Potência na hora de transicionar. Potência na hora de atacar. De gerar aquele apoio aterante. De gerar aquele apoio avitinho. Sabe, aquele camisa 10 que viu o jogo de frente. Distribui bola bem. O Atlético vai poder voltar a ter um jogo com fluidez. Vai poder voltar a ter um jogo com uma transição mais limpa. E também é um jogador mais seguro ali pelo aquele lado. Pô, um dos laterais com mais desarme no campeonato brasileiro. Quem deve ser o ponta direita do Fortaleza? Se pá o Pedro Rocha, hein? Se pá não aparece um Pedro Rocha por ali. Então a volta do Bininho fundamental. Um dos jogadores que a gente não tem substituto. Número 5. O Eric deve continuar no time titular contra o Fortaleza. A gente não está falando de meritocracia? O Filipão não quer bater nessa tecla da meritocracia? Ah, não. Depende dos caras. Quem quer aproveitar as chances vai aproveitar. Então, beleza. Eu estou contigo, Filipão. Mas se for assim, o Eric vem jogando mais que o Hugo Moura. O Hugo Moura, ele teve um ápice técnico na temporada. Em outro ponto da temporada, assim. Nesse momento, eu vejo um momento de queda do Hugo. E, cara, o Eric, ele é muito constante, né? O Eric, ele tem esse mérito muito inteligente, muito constante. Saiu muito elogiado da coletiva do Filipão no último jogo. Então, eu manterei o Eric. E voltando a falar de meritocracia, que também é importante. Se for por merecimento, Cristian merece bons minutos contra o Juventude. Cristian entrou bem contra o Juventude, não. Contra o Fortaleza. Cristian entrou bem contra o Juventude. Cristian levou perigo contra o Juventude. A gente sabe que o Filipão, ele tem na cabeça esse maldito esquema com três volantes. Uma parada é você ter um esquema com três volantes sem o Cristian. O Cristian, ele dá mais movimentação, dá mais mobilidade, dá mais dinâmica, dá mais chegada à frente, dá poder de infiltração. O Cristian Fernandinho ali é interessante. Cristian Fernandinho ali é interessante. Tá voltando de lesão? Bota o moleque pra jogar, pô. Número sete. Quanto mais Terence for titular, mais ele se garante na final da Libertadores. Essa também é polêmica, tá? Porque essa eu sei que vai ter várias pessoas discordando de mim. Mas assim, velho. Não tem muito pra onde correr, não, cara. Terence em campo é participação em gol constantemente, assim. Então, a galera que acha que o Terence vai ser um jogador que vai perder vaga... Putz. Terence, mais uma vez, contra o Juventude, dando assistência, participando de gol. Encontra a Fortaleza é uma esperança, sabe? Fica muito claro quando Terence e Vitor Roque estão em campo. Porque esses caras, eles não podem sair do time. Ah, Thiago, mas e aí? Como é que faz? Ah, eu não sei. Não sei. Mas Terence e Vitor Roque não podem sair do time. Usa a minha formação pra Libertadores Terence e Vitor Roque Coelho, trio de ataque na final. Acho que é uma boa, sabe? Número 8. Depois de ter feito gol contra o Juventude, o de Vitinho vai recuperar o seu lado decisivo artilheiro. Isso aí é uma aposta minha, tá? Se eu botasse na KTO, eu acho que esse gol contra o Juventude vai abrir a porteira do Vitinho. Vitinho sempre teve esse lado, velho. Não tem como explicar o fato do Vitinho estar num momento negativo nesse aspecto. Não tem como explicar. Eu acho que era uma questão de sorte, confiança e tal. Eu acho que vai ser um gol que vai dar pro Vitinho a capacidade de decidir jogos. Capacidade de finalizar como pouco, sabe? Tô confiante e na expectativa pra ver um bom jogo do Vitinho. Acho que foi um gol importante, sabe? Foi um gol importante pro momento do Vitinho. O próprio Vitinho ali na coletiva, coletiva não, na entrevista depois do jogo, ele se mostrou aliviado. O futebol é um estado de espírito, rapaziada. Número 9. Canobio iniciou, mas ainda busca uma sequência de estabilidade pensando no se garantir na final da Libertadores. Fez um jogo ok contra o Juventude, ok pra bom. Agora ele precisa de uma sequência positiva. Porque, cara, se a gente ver o Canobio bem, construindo jogada, se aproximando do gol, a gente vai ter um cara que tenha muita potência na hora de marcar, na hora de fechar espaço, na hora de pressionar o Flamengo. E a gente vai precisar disso. E a gente vai ter um cara que também tem capacidade de construção. Porque não adianta ter só um lado. Você precisa ter os dois. E assim, eu gosto do Canobio. Mas, pô, às vezes a bola bate nele. Enfim, vocês entenderam. Número 10, pra terminar. Com o Pablo em campo, a gente perde protagonismo no comando-ataque. Mas ganha em movimentação e em construção. Ou seja, o Pablo participa mais do jogo. O Vitor Roque participa melhor. Mas, Pablo, bom reserva. Jogador que é de extrema confiança ali de Luiz Felipe Escolari. Natural receber minutos quando o Vitor Roque não estiver em campo. Vitor Roquezinho suspenso. E é isso, rapaziada. Daqui a pouco começa a live do jogo. Conto com vocês. Deixa o like, se inscreva no canal. Vamos pra cima.